Quando ela chega no baile eu troco o beck na mão mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo, de longe, observo o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Já chega me mostrando a unha Me pergunta se eu não tenho vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, este bel, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha vanua No baile tocando Kevin, ela vem jogando essa bunda em mim Das amigas ela se perde e o ponto de encontrar no meu carma Um copo de Jack Misser e pra minha dama traz uma taça de jeans Hoje eu quero coisas leves e já define que a noite não vai ter fim Quando ela chega no baile eu troco o beck na mão mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, baixo, de longe, observa o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Já chega me mostrando a unha Me pergunta se eu não tenho vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, este bel, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha vanua E olhando o brilho no seu olho E olhando o brilho no seu olho